Música Na sessão ordinária de Lajeado, a discussão foi sobre a falta de recursos destinados à sociedade lajadense de auxílio aos necessitados. O decreto do Fundeb prevê um auxílio de 385 mil reais para crianças de 4 a 5 anos de idade. Em 2012, essa verba pode deixar de entrar na conta da Islã. Nós dizer que foi coisa mal pensada não é verdade. Quem acompanhou toda a construção da lei do Fundeb sabe por que isso foi feito. Mas ainda podemos reverter. Sabe por que aconteceu isso. Agora, não é justo que uma entidade que comece com a Islã pague por outras coisas que aconteceram. E por isso que nós vamos também se manar dessa luta e nós sabemos que essa luta vai ser de todos aqui na Jato. O repasse até o fim desse ano deve ser de 32 mil reais por mês. Das 555 crianças atendidas pelos dois centros, 154 estão nesse quadro de 4 a 5 anos. O que pode fechar as portas da Islã. A preocupação com a criança, ela transcende qualquer esfera política, qualquer situação política. Agora, nós sabemos que as crianças não vão ficar desassistidas. Nós sabemos que isso é um compromisso do município assegurar o atendimento dessas crianças por força de lei. Agora, nós sim vamos engrossar esse movimento. Nós, vereadores do PT, a vereadora Elóide já disse, entrou em contato com a ministra dos Direitos Humanos. Eu já fiz contato com o gabinete do senador Paim. Nós vamos entrar em contato com todos os deputados federais da bancada do PT. Vamos engrossar sim esse corpo, vamos engrossar sim esse movimento em nome da Islã. Que é uma entidade cuja história, cuja representação, cujo trabalho na cidade merece a continuidade dos seus trabalhos. Então, vamos lá, gente.